Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu chorei lendo, eu chorei assistindo um filme ligado ao livro e todo mundo merece ler esse livro, todo mundo deve ler esse livro. O livro é um menino da lista de Schindler. Esse livro é uma história verídica de um menino que se safou literalmente da morte no holocausto por causa de Oscar Schindler. Aquela sua famosa lista, a lista de Schindler que existe o filme, que você provavelmente já ouviu na escola, um documentário sobre ele. A lista de Schindler era onde Oscar Schindler colocava o nome dos judeus nessa lista, o que fazia a liberação dos judeus ir trabalhar na empresa dele. Só que a empresa que ele fundou era um laranja, né? Acabou ficando laranja para pegar judeus para salvar eles da morte, porque alguns judeus eram idosos, nem tinha força de trabalho, mas ele colocava como empregado dele para eles poderem sair das zonas que eram fechadas para judeus. Logo, eles não poderiam ser mortos porque eles eram empregados do Oscar Schindler. E aí eles não iam para um campo de concentração. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Oscar Schindler foi no ensino médico quando eu assisti o filme a primeira vez, a lista de Schindler. Chorei, chorei. Antes de ler esse livro, eu assisti de novo a lista de Schindler e o quê? Chorei de novo, porque não tem como não chorar. De noite, chorando, Jorge dormindo e eu lá chorando, assistindo a lista de Schindler. Tanto o filme, quanto o livro que conta a história do menininho, o Holocausto, né? Visto por uma criança, ele traz à tona uns sentimentos de ódio, muito ódio. Você tem vontade de quebrar todo mundo, tacar bomba naqueles nazistas. Raiva, ódio... Só que, ao mesmo tempo, você também, com a história do Oscar Schindler, você acaba sentindo uma esperança, né? A humanidade ainda existe pessoas boas. Poucas, mas existe. Ainda tem um fim bom nisso tudo. E aí você sente aquela mesma coisa que você sente quando você vê qualquer livro sobre nazismo ou assiste o filme que você... A que ponto a humanidade chegou, né? A que ponto o ser humano consegue fazer tal monstruosidade com as outras pessoas só por causa de conflitos religiosos, opiniões diversas. Falta de respeito um com o outro. Então, nessa história, nesse livro, você vai chorar muito com a criança. Eu já queria abraçar a criança. E você vê como as crianças daquela época teve que amadurecer muito rápido para sobreviver aquilo. porque morria, né? As crianças teve que trabalhar. Trabalhar nos campos de concentrações, inclusive. E aí, do nada, um cagadão-tir na sua cabeça. Colocar você na cama de gás. É tenso esse assunto. Então, leiam O Menino da Lista de Schindler. Chorem. Eu fiz um monte de marcação, porque não tem como não fazer marcação nesse livro. É um livro bem curto, bem pequenininho. Você lê bem rápido porque as palavras são... As letras são muito grandes e tem bastante espaço. E você começa a ler e você não para. Inclusive, também não paga de chorar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, comenta aí embaixo o que você achou também. E se inscreva no meu canal. Todas as minhas redes sociais e Instagram aqui embaixo. Beijos e até a próxima. E aí